Começou nesta segunda-feira e segue até o próximo dia 30 de outubro a segunda etapa do inquérito domiciliar que tem como tema prevalência de infecção por covid-19 no Maranhão. O estudo é realizado pelo governo do estado por meio da Secretaria Estadual de Saúde em cooperação com a Universidade Federal do Maranhão, em 5.100 domicílios do estado. Na região de Caxias, que envolve seis municípios, 408 entrevistados serão ouvidos. Em Caxias, são 238 pessoas entrevistadas pela pesquisa. Tem como objetivo estimar a prevalência do vírus SARS-CoV-2 no estado. Especificamente na região de saúde de Caxias, foram contemplados seis municípios. São eles o município de Caxias, o município de Aldeias Altas, o município de São João do Sota, Coelho Neto, Afonso Cunha e o município de Buriti. Entre esses seis municípios, serão entrevistadas pessoas em 12 setores censitários. Desses 12 setores censitários, sete acontecerão em Caxias. Isso quer dizer um total de 208 pessoas que serão entrevistadas, porque cada setor censitário contemplam 34 residências. E na região de saúde como um todo, serão estimadas 408 pessoas que serão entrevistadas e que realizarão o teste sorológico. A ideia é identificar a situação do vírus no estado, ou seja, como está a disseminação ou não da covid-19 no Maranhão. No município, o estudo conta com a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde, que vai oferecer coletadores e agentes comunitários de saúde, que são a ponte entre as famílias e os pesquisadores para que o trabalho seja um sucesso. O questionário abordará estratégias de enfrentamento à pandemia, dados socioeconômicos e demográficos, a presença de sintomas relacionados à covid-19, a busca por serviços de saúde, a cobertura por planos de saúde e a realização de testes para a covid-19, dentre outros aspectos. Com estes resultados, o governo do estado terá subsídios para tomar as melhores decisões para a restrição ou a continuidade da abertura e flexibilização das atividades no estado. Através do teste sorológico, é que o estado e as regiões de saúde e, consequentemente, os municípios poderão entender como é a situação da covid-19 no nosso estado. Os residentes serão sorteados, então não são pessoas determinadas previamente. Em cada residência, as pessoas são sorteadas para realizar a sorologia.